Música Galera, e aí, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu trabalho aqui, uma parte dele. Eu estou dirigindo esses carrinhos de golfe pra pessoas com pouca mobilidade e pessoas também que... idosos, digestantes, que estão com crença de colo, que recentemente sofreram uma pancada, lesão, alguma coisa do tipo. E aqui é a garagem, esses carrinhos de golfe. Eu já estou me preparando pra pegar o meu carrinho e partir pra as experiências de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. O carrinho não é uma grande coisa, é um pequenininho e tal, mas é bem legazinho de dirigir. Principalmente pra eu que gosto. E... vamos lá, né? Já já, conhecer aí novos gringos. Quem sabe até algum famoso aí. Música Todo dia é isso aqui, ó. Passar pra essa estrutura. Pra depois ir lá pra... credenciamento. É muito chato, velho. Música Alô, galera olímpica! Vai te correndo, vai te correndo. Vai lá. Vai, seduz, seduz. Boa tarde, galera! Obrigado por sua presença. Nós estamos na parte do Olimpícico do Parque de Juca! Uhul! Nós apreciamos o tempo juntos. Nós esperamos ver vocês logo no real Olimpícico de 2016. Obrigado, galera! Uhul! Em português! Alô, galera olímpica! Uhul! Uhul! Agradecemos a presença de vocês aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Nós esperamos ver os cedo. E queremos que vocês tenham uma boa noite aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença aqui no Parque Olímpico da Barra. Música Galera, depois da jornada de trabalho, é aqui que a galera, os voluntários, policiais da Força Nacional, Polícia Militar, ou qualquer Exército, venham almoçar. A comida é boa. Tipo, agora eu não tenho uma fila muito grande, né? Mas tem hora que isso aqui tá botadaço. Vai tá cheio de gente aqui. Mas relativamente o serviço é muito bom. E dá pra gente matar a fome. O Parque Olímpico já dormido. Agora é só comer aí agora. Aí pro segundo turno do trabalho. Música É complicado, mas você sabe quem é a seleção, pelo menos? Não, não. Não sabe nem quem é a seleção que vai jogar. Não sei. Olha lá, Galera. Olha lá, né? Estudio da Globo. É, não tem mesmo. Amor! E a mão! Música